O título do vídeo vai ser Jogando com um Skit Caraca Juro por Deus que o título vai ser esse mesmo mano Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Fala aí meus queridos! Tudo bem com vocês meus vendas? Seguinte, hoje estamos aqui Essa maravilha moleque, no PS4 Vamos jogar, é bom seco, de PS4 Então vambora no bar né, que tem tempo que eu não jogo no controle Então vambora ver como é que tá a mira moleque Vai da merda, vai da merda Hoje vou voltar às origens, vou pegar meus operadores O Sled eu sempre pego né, mas eu vou pegar meu Sledão e minha caveirinha de volta Com a 12 né, que é o de sempre né Eu tô sem microfone pra falar no vibe do jogo Dá pra me usar esse microfone aqui né Mas ele tá conectado no PC E o PC está gravando a gameplay E a câmera Então não dá pra me poder conectar no PS4 e aqui Agora eu entendi Moleque, eu não sou o mesmo no PS4 Nunca mais serei Nunca serei Eu tô vendo os comentários, vocês me chamando de gordo Para aí de mentir, eu não estou gordo É porque aqui faz frio eu tô de casaco e dá a impressão que eu tô gordo Mas eu não tô gordo Seus... Magrelos É bom se eu ficar gordo, se eu ficar gordo eu vou ficar engraçado Todo gordo é engraçado né Mais ou menos, mais ou menos Ah, eu tô com um fone improvisado Porque... É que ele conecta até os municípios Dá pra mostrar pra vocês Ele conecta aqui ó Aí tá aqui Aí dá pra me ouvir o jogo de boas Agora eu saquei Falta quebrando lá moleque, vambora Tu é cego Da onde? Caralho mano, é sério que eu não vi esse cara em cima véi Bosta Olha o Fuzzy Vai cagar em vocês aí ô seus otários Pronto Quer ver? Adeus, adeus Smoke Puta que pariu hein mano, deu muita sorte ainda hein Ah, eu com esse fone bosta tô ouvindo eles ainda véi Tô ouvindo o cara botando Fuzzy a porra toda Os caras não tão jogando fone não Adeus, agora já era Smoke Caralho não mano, 15 segundos Vai Fuzzy, quero ver tu hein Tá lá Smoke, vai entrar ali Smoke, vai aparecer ali no posto aí Aí, pegou o cara pelas costas Aí, aí Meu Qualquer época que matou Vai de Sledge né mano É cada granada O Bucky véi, eu tenho Bucky Joga com a DMR do Bucky véi Cê é louco tio Quanto tempo eu não joga essa caracinha aqui hein Faz tempo Uh, caralho, quase hein Quase hein Que isso mano Eu ia dar um teco na tua cabeça fi Sério? Tem um cara aqui na minha esquerda Foi ruim, mas não foi tão ruim assim não Um pouco de retiro Porque não tem ninguém nele Eu fiz um 3k, é isso que importa Foi uma bosta, mas beleza Vambora de caveirinha de novo Beleza, os caras pegaram minha caveirinha Pegaram meu beijo Sobrou o pulse Que merda hein É, que merda hein Vamos fazer o trote da piroca aqui Bota, a gente desenha uma piroca aqui Aí a gente vem aqui E deita aqui Se alguém vim, a gente pega ele Tá vindo de jeito aqui, tá vindo de jeito aqui ó Na esquerda Sai daqui caveira desgraça Vai atrapalhar a minha estratégia da piroca Aí, a estratégia da piroca A estratégia da piroca, viu? O cara olhou pra piroca, cês viram? Isso deu muito certo mano Meu Deus do céu, eu tô muito batatão véi, na moral Boa caralho Cês viram, o cara olhou, parou Nossa véi, tipo assim, foi, não foi O cara parou, olhou pra piroca aí Meteu bala Quando cês gostam de vídeo do PS4 Já deixa seu like aí Se inscreve no canal se for novo E compartilha com seus amigos, tá? Pra me ajudar na divulgação Compartilha E se inscreve E deixa seu like Aí eu trago mais vídeos do PS4 Deixa o seu like aí Ai meu Deus do céu, tem caveira Olha lá, tomou, tem cara O que que é, tem cara na caveira mano? Achei que o cara tava deitando acertar meu drone O cara tava acertando a caveira, véi Não caveira, vem cá Eu ia te pegar na granada sua ego Volta aqui Aqui não Vem cá Caralho Eu errei Eu errei Bosta mano Se eu não tivesse pisado no laser Eu tinha acertado essa merda dessa matelada Fogo amigo, cessar fogo Fui sem querer, desculpa Ô idiota, foi sem querer ô babaca Tu entrou na frente da câmera ô trouxa Eu tenho o microfone, mas não sai o áudio pra vocês Se eu botar o microfone O áudio da gameplay some Ah, fazer o que? Vou pra outro vídeo Vou gravar outra partida Eu vou gravar outra partida Escutem a reação Eu não vou ter como falar com eles agora Mas vamos escutar E aí Igor E aí Igor? E aí Igor? Caraca Puta que pariu que eu deu um monte de criança É o Igor É o Igor É o Igor Não, não Eu acho que tá sem mim Gente, gente, gente Pera aí Pera, pera Não, não Meu Deus Os caras tão em choque Mano, é o seguinte Eu tenho esse headset aqui Se eu conectar ele Vocês não vão ouvir mais o jogo E nem o pessoal falando a party Então foi o seguinte Vou dar um oi pra eles Vou combinar de jogar Mas eu tô sem Mickey Fala aí seus lindos E aí, vambora jogar? Chama aí É, eu vou tirar o headset aqui, beleza? Eu tô ouvindo vocês, mas vocês não vão me ouvir Beleza, mano, vocês e eu estamos ouvindo as galerinhas São kids Ué, não importa Vamos brincar com os moleques Eu tô com uma cara mais limpa Porque eu tomei banho, tá? Depois que eu tomei aquele TK Eu fui tomar banho, eu não joguei mais, não Não, vamos jogar isso aqui como se fosse uma arranqueira, na moral Calma aí, Igor, calma Calma aí, Igor, calma Calma aí, Igor, eu tô calmo Os caras já plantaram esse negócio, mano O cara tá com a biribini Toma Já tomou, meu É, vai vir em cara por aqui Ó, vai vir em cara por aqui Eu vou ficar cuidando da pra trás Vim comigo Subrou um sapão aqui Balinha Dá faca, dá faca Vim comigo, cara, cuidado Igo, 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 Igo Igo, Igo, Igo Igo, Igo Igo, Igo, Igo Igo, 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 Igo Caralho, matelada Olha os moleque mano, ai meu deus, os moleque tão muito funcionando mano Tá exaltado Calma Tu morreu João Guilherme Mas é sério, não é sobre o jogo não Eu to passando a cal então porra Não consigo ouvir o jogo, os caras tão gritando muito Cala a boca louco, meu deus Mas mais que o cara a boca Melhor caveira BR Só tinha eu Que merda hein Salve Zenith, é nois mano, tamo junto é Zenith Meu deus é o Wig, eu tenho certeza que é o Wig Eu não sei se é o Wig Eu não sei se é o Wig Sim Porra caralho mano Ainda bem que esses caras nem tem dedo mano O Wig se tu quebrar o elevador talvez consiga pegar É isso mesmo que eu vou fazer meu querido Ai eu apertei por que que não vai que dele ai da porra As crianças burguesas da vida Eu vou comprar um velhete só pra comprar torro Bando de burguês safado Tem que bater mais rápido então eu vou rotacionar Cuidado do estacionamento Caralho mano na biriba Escada 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 Porra eu Bora lá que desada ta na mão de vocês hein Eita Boa O pão quebrou os poeta poeta Eita briga deus para Caramba eu botei a Klamer mais renda do mundo Cara eu roubei mano sem querer Vai que vai que vai que eu marco aqui O Jega morreu aqui Ah bateu bem e tira Meu Deus ele estava atrás de mim Ah não Ah não Vou me a kill Vou me a kill Vou me a kill Caralho eu quero 3 kills com a minha frente como assim PC4 Ó ó Você tava lutando eu também quis lutar e eu fui lá e matei Agora só tu vai ver o TK que eu vou te dar mano Tá bom bora ver o TK Bora mano bora bora ver Ó só uma coisinha pra você perguntar minha PSN Minha PSN é Igor BMX Tá escrito assim tá Inclusive deixa eu ver se tem algum pedido de amizade aqui Ó tem dois pedidos de amizade E tem duas vagas Então lotou Dois mil amigos Assim que eu aceito esses dois aqui ó Aí não da pra adicionar mais ninguém Aí é foda Mas o que você pode fazer Vai na minha comunidade Que é Youtuber Igor BMX Tá escrito aqui pra vocês verem E é só entrar nela Pra você entrar numa partida minha É só você vir aqui jogando agora Que você vai conseguir ver eu jogando entendeu Tipo aqui ó Vai ter fulandita Tem uma galerinha jogando aqui ó Ó tem uma galerinha jogando aqui Aí vai aparecer o meu E aqui aparece entrar na sessão Aí você entra na minha sala beleza Sempre que eu avisar lá no Discord Que eu vou gravar Aí eu vou deixar aberto e vocês entram Beleza Eu sempre aviso pelo Discord Infelizmente o vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Não esquece de deixar seu like Vamos bater aquela meta de dois mil likes Se vocês querem mais Tem uma parte 2 pra sair Tá aqui É uma parte que eu fiz 11 kills Que eu joguei muito demais Foi a melhor partida De todas as que eu gravei Mas não deu pra botar aqui não Porque o vídeo já tá grande Assim que bater a meta eu prometo Pode ser Pode bater a meta hoje Se bater hoje Depois de amanhã eu já posto esse vídeo Beleza? Que aí amanhã eu edito esse vídeo pra vocês Muito obrigado E um salve especial pra essa galerinha que participou aí Se vocês querem entrar também Fica mandando quando vocês me veram online na PSN Fica mandando mensagem assim Entra aqui Ou então manda convite de party Faz um squad aí Com quatro pessoas E manda o convite pra mim Que aí eu vou entrar aleatoriamente tá? Não vou ficar escolhendo não Não adianta falar Ah entra no meu O meu é fulano de tal Eu vou entrar aleatoriamente E por aí vai em todos os vídeos que a gente for gravando aqui de PS4 Beleza? Depois eu vou fazer uma limpa na minha PSN Eu vou ver o pessoal que tá offline há mais tempo Eu já falei isso uma vez Já fiz isso uma vez tá? Eu fiz essa limpa e algumas pessoas me adicionaram Pra novas pessoas me adicionarem E eu vou avisar aqui em vídeo que eu fiz essa limpa E aí você manda o convite pra mim beleza? Se você não consegue mandar o convite agora Porque minha PSN chegou no limite Dois mil amigos Por isso que muita gente fica tentando mandar Pedir amizade e não consegue Depois eu vou fazer uma limpa Tentar escolher pelo menos uns cinquenta pessoas Que tiver offline há muito tempo Pra adicionar novas pessoas Enquanto isso você segue na comunidade do PS4 Tá aí o nome na tela Pra vocês seguirem lá E é fácil de entrar Igual eu falei no vídeo aí no finalzinho aí Que vocês viram, beleza? Bom, é só isso Não esquece de conferir os vídeos anteriores Que tá aparecendo aqui Se inscrever no canal se você for novo E compartilhar esse vídeo com seu amigo Pra me ajudar na divulgação Aí... Deixa seu like né Sua alegria PS4 com os Kidzinhos Não leva a mal chamar de Kid Tá, é brincadeira Tchau Até o próximo vídeo